Tudo o que você tem na sua vida é um reflexo do que está na sua mente. Você vai continuar sofrendo com a sua vida estagnada? Ou quer aprender o segredo para cocriar a sua vida dos sonhos em 2022? Eu sei muito bem como você está se sentindo. E sabe por quê? Porque eu já estive aí onde você está. E satisfeito com todos os aspectos da minha vida, dinheiro, relacionamento, saúde e totalmente perdido para onde ir. E se eu te disser que tudo isso é apenas o sintoma de um único problema? O motivo pelo qual 90% das pessoas fracassam é porque elas estão sendo governadas por programações mentais que comandam praticamente todos os seus comportamentos habituais. Elas esperam por um acontecimento milagroso que vai resolver todos os problemas magicamente. Mas isso não vai acontecer. Só existe um caminho para alcançar a vida que você tanto sonha. E esse caminho é que eu vou compartilhar com você na jornada reprogramando o seu destino. Um treinamento 100% online e gratuito. Clique em saiba mais e se inscreva. Para mim o sinal de que você está no caminho certo é quando você entende o que você está fazendo aqui para experienciar. Isso para mim é fundamental. Que é o seu propósito de vida. É o que nosso amigo acabou perguntando. E o que acontece quando você está seguindo o seu propósito de vida? Você sente um entusiasmo. O que é isso? O que é entusiasmo? Entusiasmo vem da palavra enteos, que significa Deus dentro. É Deus dentro de você, satisfeito com aquilo que você está fazendo. Que você não está simplesmente perdendo a vida. Você está vivenciando o que você veio para vivenciar. E quando você sente esse entusiasmo, quer dizer que você está no caminho certo. E todas as vezes que eu senti esse entusiasmo, é uma empolgação. Não é êxtase. É uma coisa diferente. Você vai perceber quando sentir. Sabe? É um entusiasmo de tipo, meu Deus. Não é ansiedade. Porque também é diferente. Você não tem ânsia para aquilo acontecer. Você tem certeza de que é seu. Você tem certeza que está no caminho. Você tem certeza que nasceu para viver aquilo. É o que eu estou sentindo quando eu vim para cá, antes de vir para cá, durante vir para cá, enquanto estou aqui. Eu não sei se vocês percebem na minha cara o quanto eu fico entusiasmado só de falar disso. Sabe? Porque essa é a sacada, assim, para mim. Esse é um dos sinais. Sentir um entusiasmo. Lembra que tudo que você tem na sua vida é um reflexo do que está na sua mente. Tá? E o que está na sua mente é emocional. Então você sente. Emoção é uma química hormonal que acontece no seu corpo para que você sinta isso fisicamente. Sentimento é o que a mente sente. Por isso é sentimento. É o que a mente sente e ela vibra energeticamente. Você emana eletromagneticamente do seu coração para o universo. E tudo que você emanou porque você sentiu entusiasmo, você vai atrair pessoas, situações e ocasiões que vão trazer essa situação de forma sincrônica, ou seja, coincidência da vida, né? E que vão trazer isso para você de forma magnífica. Então o meu sinal é o entusiasmo. E isso só acontece geralmente quando você está seguindo o seu propósito de vida. Quando você sabe o seu propósito de vida, você sente isso o tempo todo. Por quê? Porque o seu propósito de vida, ele te dá um caminho para onde ir. E como o Misael falou, incrivelmente, quando você tem clareza de onde você está indo, tudo facilita. Porque se você não sabe para onde está indo, você nunca vai chegar lá. Porque lá não existe. Porque o único lá que existe é aquele que você cria. E se você não cria, pessoas à sua volta vão criar para você. E é aí que você fica insatisfeito. Por quê? Porque não é o seu propósito, não é a sua vida, não é a sua experiência. E você não sente que está evoluindo nem que está contribuindo. Então você fica infeliz. Vocês querem ver um negócio interessante hoje? A gente combinou que ia entrar às 20h20. E não foi nada específico de hoje, porque toda vez que a gente faz encontro, é esse horário. Só que hoje nós atrasamos dois minutos. Correto? Nós atrasamos dois minutos. Hoje é dia 2 do 2 de 2022. E às 20h22 a gente entrou. Rapaz. Sinistro, né? E o que isso significa? Olha que interessante. Ah, aí... Aí é que tá. O que isso significa, Gamonal? Eu não posso falar isso, não. Eu vou fazer um vídeo só pra explicar isso tudo em detalhes, cientificamente comprovado, como isso acontece. No meu livro, aliás, tem um grande detalhe onde eu explico sobre uma glândula dentro do seu cérebro que faz isso acontecer de forma magnífica. Mas deixa pro vídeo, eu explico mais detalhes. E sabe o que é o bacana? É que assim, como tudo é o que você acredita, né? Talvez, pode ser que você tá ouvindo a gente aqui e fale, não, mas acontece mesmo. Por que comigo? Ok, porque você acredita nisso, né? Então, não tira a sua crença. Se você acredita que se você vê horas iguais é porque você tá no caminho certo e você tá vendo horas iguais, continue pensando nisso. É uma crença boa. Que jogada boa, Fabrício. Verdade. É, não precisa mudar a crença. Se você acredita e vê, continua acreditando. Se a crença for positiva, top. É, exatamente. Continua. Pra que vai mexer? Pra ti, o que não for bom, joga fora. Simples assim. É por isso que simpatias pra algumas pessoas dão certo, pra outras não. As pessoas que a simpatia dá certo é porque ela acredita de fato que aquilo vai dar certo. A pessoa que faz simpatia e não dá certo, ela, no fundo, no fundo, no fundo, ela pensa, isso não vai dar certo. Eu sabia que não ia dar mesmo. Esse no fundo, no fundo é que faz a diferença, né, gente? Você ter certeza, né? Quando você, quando tá no seu subconsciente, quando tá na sua mente, você não acredita. Você tem fé. Ou seja, você tem certeza de que aquilo vai dar certo. Por isso que existe o placebo. O placebo são remédios que as pessoas tomam, por exemplo, e ali não tem absolutamente nada. Mas ele é entregue por uma autoridade que faz com que você veja, ouça e sinta. E aí você tem certeza de que aquilo vai funcionar. E de repente você fica curado de algo que foi apenas a sua crença, porque não tinha nada ali dentro do remédio. Mas da mesma forma existe o nocebo. Eu explico isso em detalhes no livro também. O que é o nocebo? É o que gera algo nocivo à sua saúde. Então imagina que eu viro aqui, o Fabrício, o Misael, chega e a gente combinou. Vamos supor, o Fabrício chegou. Aí eu e o Misael vão fazer bullying com o Fabrício. Fabrício, você tá meio pálido, cara. O que que houve? Aí você fala, pô, nada, tô de boa, tô ótimo, tô me sentindo super bem. Aí na hora que ele sai e passou pro Misael, o Misael fala, poxa, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você tá meio pálido? Você tá estranho? Aí ele já, o que que aconteceu? Ele comeu do fruto proibido. Ele se alimentou do pensamento negativo. Não, não, é assim, até que, não, porque hoje eu não tava muito bem. Ele já, o subconsciente dele vai achar desculpas extremamente racionais pra justificar aquilo que nós estamos colocando do lado de fora. E aí mais um amigo nosso se encontra com ele e vai sacanear também e vira pra ele e fala assim, porra, você tá, já aconteceu alguma coisa, você tá meio mal, você tá parecendo que tá com a cara de doente danado? Ah, rapaz, acabou. Ali na terceira, ele já tá sentindo mal, ele já se coloca fisiologicamente numa postura de quem está doente, se sentindo mal e ele vai criar esse sistema nocivo, né? Ou nocebo, que é você acredita que tem alguma coisa. E isso acontece muito com aquelas pessoas que são hipocondríacas, né? Que elas cismam que tem doenças. Qualquer coisa que acontece é só ignorância, mas ela acha que é uma doença. Ela sente uma dor no não sei o quê, ela, opa, eu tô com câncer no baço esquerdo, e ela vai no Google e sempre aparece as coisas mais sinistras, e aí comprova e ela começa a ficar desesperada. Isso é um processo nocebo, diferente do placebo, que é positivo, né? Você tem uma crença de que aquilo vai funcionar, funciona, e o outro é negativo. Então, eu vou sair дальше. E aí E aí E aí E aí Obrigado.